E aí galera, como é que vocês estão? Se tá bom, o Fordinho tá ali, cheguei na pavão agora Olha o que tem aqui galera Ó, RCR Aí o outro Ideale ali É do mesmo dono galera, agora Vou fazer um videozinho pra vocês O pessoal tá lixando pra tirar o padrão antigo Né Cheguei aqui agora Tô vendo agora quase Acho que ele chegou nesse instante, ou ontem, ou hoje, por aí Mas Ideale ele é um 770 Curtinho, né 4 cilindros também Vai mostrar um videozinho pra vocês depois, valeu Até o próximo video aí Videozinho rápido mesmo, só pra mostrar que tem Conteúdo novo pra vocês hoje Olha o Fordinho ali Tony velho tá aqui, não, tá em casa Vocês perguntam por ele Mas mais tarde ele tá aqui, eu gravo um outro Resenha mais ele aí Valeu galera, tudo de boa pra vocês Olha o barulhão, Tony velho Rapaz, dá uma volta de RCR RCR, a gente agora é funcionário da RCR Aí a buzinha igual a minha Tem buzinha também Tem buzinha aí? É, mas não sei se eu queria transformar Como é que cê sabe? É igual a minha, coneta igual a minha? É grande Ah, é tipo marítimo? É Gosei na fé, né Ah, é fracinho igual o outro Dá pra rolar pro Tony? Dá pra rolar essa porcaria? Oi? Dá pra rolar essa porcaria Tá um ouro, ó Tony velho Acabou Quem tá trabalhando ele é Tony velho Bota pra cortar a giro Oh, subia! Tá curada a mangueira lá pra turquina Olha, caiu alguma coisa, eu vou parar pro Tony Só não cair pela porta Tá ali no chão É só sair não dobrar quente Olha, rolaça, pio! Ih, João! Por que eu tô vindo até atuado, ó? João, veio com o carro e não viu essa merda aí Tá caindo tudo aí, velho Deixa eu pausar aqui Eu pensei que era o... O ponteiro Lá no painel Ó Ah, o daí a luz, né? Aquela luzinha horrível Boa, subiu! A mangueira da turbina furada A mangueira da turbina furada Ai, João, não! Não! Passa uma fita... Durex João, não fala isso não O dia que é nojento O dia que aquilo ali é nojento Parece lá O bom de comprar carro na modelo é isso O bom de comprar carro na modelo é isso Você vai pegar um carro todo revisado Revisado não, com tudo novo, né? E ele que não pode O bom de comprar carro na modelo é isso Você tem coragem de comprar aquele 10x na modelo, né? Não pode marcar logo Ah, eu esqueci Eu só compro o curso de carro Comigo Aí, um parafuso tá ali, tá vendo? Tá lá atrás do negócio da porta mesmo Um tá ali, um tá aqui dentro que eu botei Tá ali do lado do negócio Tá ali do... Atrás da carenagem da porta Bota essa merda desses parafusos ali em cima Achou? Aqui, ó, tem dois aí E um tá ali dentro Aqui, ó Sai ali dentro Não caiu cá fora, não Seu palermo Olha que negócio Olha o pessoal dando um grau para pagar, ó Essas moldurazinhas daqui tá lá dentro Tirou para fazer uma fibrazinha Porque é de fibra Tirou para fazer um serviço de fibra Olha o meu Ford Essa porta aqui Na hora de trancar ele não tranca essa merda Mas, ó RCR Ele não veio direto da RCR Ele... Ele foi comprar na mão de um terceiros, né? A Sintonia velha me falou Vai manobrar aí mesmo? Vai E... Acho que o cara comprou Não trabalhou com o carro Ficou lá parado E... Aí... O dono desse ideal Ele fez a aquisição dele, né? Tá inteirão Mecanicamente Estruturalmente Ele... Tá dando o mesmo processo de pintura Pra deixar ele com esse mesmo padrão Sem o númerozinho de ó Mas mesmo jeitão Para-choque azul Com três cores ali E show de bola Aí fazendo todo o serviço de pintura Chaparia E... Talvez quando eu estiver pintando Eu não esteja aqui, mas... Estivendo pronto, né? Aí já... Já mostro pra vocês Aí o Ideale 770 Depois eu faço um vídeo bem detalhado Dele... Mecanicamente é igualzinho de carro Não muda nada Só muda o tamanho da carroceria Né? Mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado pra vocês Sobre esse carro Valeu galera! Até o próximo vídeo! Tudo de bom pra vocês! Papai vai lá! Vocês tanto gostam! Tchau! Tchau!